Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma musiquinha que todo mundo conhece. Vocês conhecem a música da Dona Aranha? Vamos lembrar? Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. A chuva foi embora e o sol já vai surgindo e a Dona Aranha na parede vai subindo. A gente tem essa música também em inglês. Você sabe como é que a gente fala aranha em inglês? Não? Lembra do Homem-Aranha? Como é que é um Homem-Aranha em inglês? Spider-Man! Come on! Como é que vocês não lembram? Spider! Spider é aranha. Olha, até meu colar é de aranha que eu estou aqui vestida de bruxa, maquiada de bruxa, para comemorar o Halloween. Olha só, a musiquinha é assim. É igual a Dona Aranha em português, bem parecida, né? Itsy Bitsy Spider. Itsy Bitsy, né? É uma aranha pequenininha. Itsy Bitsy significa que ela é muito pequenininha. Eu vou falar a letra da música para vocês, tá? Preste atenção. Itsy Bitsy Spider climbed up the water spout. Quer dizer o quê? Que a aranha pequenininha subiu pelo cano de água. Aí vamos continuar. Down came the rain and washed for itsy out. Quer dizer, veio a chuva e derrubou a aranhazinha. Out came the sunshine and dried up all the rain. Veio o sol, né? Vieram os raios de sol e secaram toda a chuva. And itsy Bitsy Spider climbed up the spout again. E a Dona Aranha, né? A aranhazinha pequenininha, subiu pelo cano de água novamente. Legal, né? Então vamos lá. Olha só, vamos fazer os gestos. Eu sempre fazia esses gestos com os meus alunos durante a escola e as criancinhas iam cantando. Vamos lá? Vocês lembram? Ó, vamos lá. A aranhazinha, ó. Itsy Bitsy Spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed for itsy out. Out came the sunshine and dried up all the rain. And itsy Bitsy Spider climbed up the spout again. E aí, gostaram? Vamos praticar? Quero ver todo mundo cantando a musiquinha da Dona Aranha, hein? Itsy Bitsy Spider. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!